salve galera do canal olho d'água rural vamos lá para mais um vídeo vou mostrar hoje para vocês essa água aqui ela está vindo da barragem a barragem sangrou ela está passando aqui aqui é uma estrada estrada aqui aqui tem uma pequena cachoeira tá a água está caindo aqui descendo aqui no pé está descendo aqui e dessa aqui nessa forma aqui essa água ela está vindo de até onde eu sei de três barragens aqui para cima uma vai sangrando e vai passando para a outra está descendo aqui no riacho fica um terreno encertado aqui a água está entrando dentro ele está aparecendo um pouco ou não." por trás vai ser muita água aqui mesmo está forte a água ela está fazendo um contorno aqui rodar perto daquelas árvores ali e até ali tem uma estela aqui aqui é um riá porta estrada a estrada passa aqui a água está forte muitos dizem que essa água ela vai para a barragem do Zabumbão que é em Paramirim aqui também está descendo um pouco de água na estrada é de brejo a água que está descendo aqui essa água ela está passando aqui atrás ali está vindo daquele rumo lá aqui tem uma uma um riacho profundo aí desce muita água aqui quando sofre e 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